Dá uma olhada no tamanho desse estoque, no tamanho da variedade, poderia ser uma mega store, poderia ser uma loja no shopping, mas é a passo a passo. Essa é a loja de fábrica, mamãe, você tá esperando o nenê? Tem nenê novinho em casa? Precisa dar um presentinho? Vem dar uma olhada na variedade. Você encontra aqui, olha, macacões, manga longa em malha, com aplicação, bordadinho, várias cores. Dá uma olhada, essa malha é uma delícia. O plush aqui sempre fez sucesso, não é isso? Isso, sempre. Olha, e continua aqui a preços imbatíveis. Você quer dar uma olhada? Essa é a malha listradinha. Uma malha listrada tá saindo a R$ 5,90. Você encontra várias estampas aqui pro menininho, pra menininha, malha de algodão. Malha de algodão, tamanho PMG, saindo a R$ 4,90. R$ 4,90? Vê se isso é preço? Olha, você encontra aqui objetos pra decoração do quartinho do nenê também, tá? Você tem aqui os bodezinhos. Por R$ 1,90 nós temos o bode cavado, manga curta, manga longa, do P ao GG, saindo R$ 1,90. R$ 1,90? R$ 1,90. Camisetinha também? Camisetinha do 2 a 8 por R$ 1,90. R$ 1,90 também. Agora, você faz o seguinte, vale a pena vir pra cá. O kit de berço padrão americano, nove peças, incluindo a balinha pro descanso do pescoço do nenê. Três parcelinhas de R$ 23,00. Brincadeira? Três de R$ 23,00? Três de R$ 23,00. Não erramos, não? Não erramos, não. Então tá certo, a facilidade de pagamento tem. Eles são fabricantes, tem mais, tem outras estampas, tem outras padronagens. 222-220-6175-222-3180, de segunda a sábado, das 9h às 18h, aos domingos, das 10h às 17h. Com a General Flores, 164. 164, no Bom Retiro. Pertinho do metrô, pertinho da José Paulino, pertinho de tudo pra você. Vale a pena, vem pra cá, faz a festa pro nenê que tá chegando, porque aqui vale a pena.